Os jovens que já são recrutados na idade que são, pelo crime organizado, instalado nos presídios brasileiros, agora terão uma massa cada vez maior de jovens, cada vez mais jovens, para serem recrutados nessas fábricas de criminosos. Baixa a popularidade, seu presidente. Não pode ser enfrentada com deposição de presidente. Bordalo, deputado estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, parlamentar de oposição. O povo de Belém está esperando. Ainda não começou o governo do prefeito Zenaldo. Governador, ajude o prefeito de Belém, Eduardo, a cumprir as promessas de campanha que V. Exª e ele fizeram na campanha eleitoral. Deputado relator da CPI das milícias, que reuniu, fez cobranças. Urge uma resposta para a chacina de Belém. Não é mais possível esperar. Deputado que fez campanha pela redução do ICMS sobre a conta de energia elétrica. A questão é grave. E o consumidor do Pará, seja o residencial, seja o comercial, seja o produtor rural, está pagando dobrado pelo ICMS no Estado. No Pará, existem hoje cerca de 30 mil processos em andamento relacionados a crimes cometidos contra mulheres. Estadísticas preocupantes que motivaram uma sessão especial proposta por bordá-lo. A sessão foi o ponto de partida da Comissão de Direitos Humanos da LEPA e o Parlamento para instituir um processo para acompanhar detalhadamente a realidade da violência contra a mulher no Pará. Violência debatida em sessão especial realizada no plenário da Assembleia Legislativa. Está na hora do Pará reagir. Está na hora das instituições, seja do Estado ou da sociedade, firmarem um grande compromisso de agir para recuperar a credibilidade e a segurança no Estado do Pará. Comunidade Cubatão e Coraci. 310 famílias lutam pelo direito à moradia. A Comissão de Direitos Humanos intermediou o debate com a Coab e provocou o Ministério Público. Hoje, as famílias que viviam em situação de risco no Cubatão têm onde morar dignamente. Bordá-lo esteve presente em 42 municípios do Pará. Deputado que apoia a agricultura familiar, debate nas comunidades. Se eu tivesse que resumir o problema principal, sem desconsiderar os outros, de toda essa região, das comunidades que se reuniram, no que Anduba, eu diria, segurança pública. Bordá-lo defende a educação de Barcarena, dá voz aos comerciantes e moradores da Praia do Caripi que lutam para conter a erosão da praia. Defende os municípios do Pará. O governador precisa saudar a dívida com os municípios no plano da saúde. É 400 mil, em média, esta dívida para os municípios de até 30 mil habitantes. No total, nos aproximamos de 100 milhões de reais a dívida, desde 2013, com os municípios. É preciso pactuar uma saída para isso. Mordá-lo visitou o lixão do Aurá. Conheceu de perto a realidade das famílias que ficaram sem trabalho, sem renda e sem perspectiva após o fechamento do aterro sanitário. Os catadores não são lixo e não podem ser tratados como lixo. Os catadores e suas famílias, especialmente as crianças e os jovens, são pessoas humanas. Como tal, precisam ser amparadas e protegidas. A Comissão de Direitos Humanos agregou parceiros para a inclusão dos catadores do mercado de trabalho, oferecendo cursos profissionalizantes. Hoje, 125 ex-catadores estão com os currículos valorizados. Continuaremos esse trabalho apoiando a comunidade do Aurá, dos ex-catadores do Aurá, porque eles merecem nosso respeito e merecem o nosso apoio para que possam redesenhar sua trajetória de vida com dignidade, inserido no mercado de trabalho e podendo oferecer às suas famílias dignidade e respeito. Feirantes mobilizados contam com o apoio de Bordalo. Bordalo defende a causa dos moradores atingidos por alagamentos em Belém. Vitória dos lotéricos com o apoio de Bordalo garante o social. Bordalo trabalha para a criação do Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos do Pará. Precisamos, imediatamente, o mais rápido possível, estabelecer uma política estadual de proteção aos defensores e promotores de direitos humanos. Foi formado um comitê, um grupo de trabalho e coordenado pela Secretaria Extraordinária de Integração de Políticas Sociais na figura da secretária Isabela Jatene. Desta forma, nós demos um grande passo, um passo na direção de assegurar nesse Estado a integridade de todos e todas que lutam e trabalham para promover a vida humana, para promover o direito, para garantir efetivamente uma vida digna e humana para todos os paraenses. e elabora o projeto de lei que tem como proposta a criação de um fundo para erradicar o trabalho escravo do Pará. Quem promove e defende direitos humanos tem seu trabalho reconhecido por Bordalo. Deputado Bordalo, faz a diferença.